Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô DJ PS que faz as putas descer Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu me matar se foda, tu vai se foder Eu vou tacar, eu vou ralar, tô unida pra você Se tu me matar se foda, tu vai se foder Vem no tramidão, faça a bunda chacoalhando Passa a Buda chacoalhando Passa a Buda chacoalhando Passa a Buda chacoalhando Eu vou tacar, eu vou ralar, eu vou ligar pra você Se tu brava, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, eu vou ligar pra você Se tu brava, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não me liga pra você Se tu me mata, eu te tomo, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não me liga pra você Se tu me mata, eu te tomo, tu vai se fuder Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô DJ KPS que faz as putas descer DJ KPS que faz as putas descer